Música Música Acomинаção Música 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 Amém. 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 E aí . 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 A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Como você está? Vamos ver o telespectador. Estamos falando sobre os telespectadores deителей, eles o primeiro de todos os que o povo que o povo deve. A nós também somos muito bons e não somos corretidas. Quando você está vendo telespectador, você está dizendo que o povo não tem o acústice. Ele está vendo como um homem é o homem é o homem. Ele está marcado com a todos os que estão形 scholarship. Não é telespectador, não é? Não! Você não tem que fazer isso mesmo. Isso é muito bom. Não. Ele não vai ser um idê próximo da Palma de Siffrancia. Mas eles não vão ser tão fechado. Não. Ele não vai ser tão fechado. Mas eles vão ser tão fechado. Eu tô fechado. Alguém, ele acima. Ele vai ser um malizinho. Então, isso que eu falo agora. Eu acho que o cliente vai ser um bom fora de Deus. Não. Porque o cliente com os seus bons fora de Deus. E aí, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 um o 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 Não. 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 não é Ele jogou a realidade Porque a pergunta é que ele jogou O que ele jogou Ele jogou a realidade Ele jogou a realidade Se você não sabe Que é a Perle de Marseille Ele jogou a verdade Publicamente A fazer uma video A sua descrição A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Ele jogou a realidade Abdel Abdel Hassani Kadjani Kiwa E MAPES Sabahani Moura Niasi Adji Ele jogou a realidade Antes ou depois de sua intervenção? Ele jogou a realidade Depois de minha intervenção D'accord Essa é a pergunta Não Se você não vai ver Ok Essa é a pergunta Porque a pergunta Que já tem uma amplia Para fazer uma placa pública A gente vai ver Essa é a pergunta A gente vai ver 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 Como que eu consigo A gente vai ver A gente vai ver O meu Deus Eu já tenho Porque a gente vai ver Eu posso ver é lé, que a gente tem que trabalhar com ela. Não. Quando a Renata de Ligar, essa é a realidade que fazer com ela. Quando a gente tiver um erro. Bom, eleselam isso. Sim, eu não digo que é isso. Quando as pessoas ficaram, quando as pessoas ficaram, essas as comissões de finanças, como porque eu não falo, vou deixar de se dire, Omar milli, Mohamed Baroani, eu, 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 os25 militares, vai fazer o bilan que vai recolter o 20 mil 700 euros. E o bilan que vai fazer, vai fazer o bilan que vai fazer. E a soma que vai recolter, vai fazer o bilan. D'accord. Vai fazer o direito para a Marseille. Não. Então eu vou fazer isso. E quando eu, eu estava para mim, mas meu representante, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. D'accord. D'amina, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não. Eu vou fazer isso. Dr. Jimmy. Eu vou fazer isso. Não. Eu vou fazer isso. Eu não 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 gonna. Eu vou fazer isso, groupiamente. D'accord. Porque são detalабask分, quando eu tive 2 mil pessoas, 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, ont esse detal formado. Eu somos fatos, 1 F1, 199-1. Eu só conheço a programação, 2 mil PARKS E Rareiro, falamos como vai. Esse tipo degeh Patchります. Eu não acho que vai dizer isso. Não. these detalá são. em todos os anos, ele vai virar. D'accord. Ele vai virar um retornamento de situação. Não. Durante dois anos, ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar. Não. Eu me disse, não, não. Se não chegaram, o que ele vai virar, ele vai virar. Se não chegaram, ele vai virar, se resolve, não, não. Ele vai virar. Vamos lá. Vamos lá. Não acredite. Eu não acredito. Você não acredita se abrir. Não. Você trabalha financeira. Você não acredita que ela não é a condição de financer para você. Porque os amigos não se adaptam a capacidade de saber. Você não acredita que ela não é a condição de um problema. Não, não. o reléso silencio silencio justo por objectivo yukandami convincu no suiva hera por nani que o parla trésorier no yukab de la abduhassani kadjani kiwa mapese harmema djilisiana no don jene doa otsi otsi na wakati na jojo a nikubali no pisco enguoyan kudi ujom vazio man ujom vazio ukoze nukadjiriwa yu vaziwa mananya a wujuskane profe do contraire gamrengo zilei trésorier ika ndoya onesa oka armoima pisa ima djilisi abdala abduhassani kadjani kiwa mapese tukawiyonti marhaba benji ya wabaha ufkirkanai mensaje miocler a tafsiri ya wkana kondiya wkondiya u defende e mananya e shushuwa hei a wkondiya ufkirkanai mwazio kondiya ufkirkanai mwazio kondiya ufkirkanai mwazio kondiya ufkirkanai mwazio kondiya kimia ni noendehe mwazio kondiya ufkirkanai mwananya e shushuwa hei e a gente defender e eu não tenho e eu não tenho de tanto mais não não tem mais não tem mais se você defender não porque nós estamos defendendo e a gente vai que clarete não tem mais problema é a Marseille d'accord tem mais a gente vai que clarete tem mais é a pele de Paris d'accord a pele de Nice a pele de Lyon porque a pele eles eles vão se pria eles vão ter um bilão geral já não tem como cem mas é a ver de Lé a pele de Marseille mas ele ainda , ele é ele é com o actualidade e o que eu tenho que coletor que ele é com o 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 sincermos, que nedando o Antártir, os mentira doeste o antémiro, quando a gente acha que cria o antepasco, que é assim que uma pessoa certa para o antepasco, para fazer isso e dar uma mulher. Não é só isso, se achar que você só vai morrer os cristãos, quando era a coletor da cidade, se achar que tinha a coletor, e quando era a coletor da telecom, se achar que tinha a coletor, se achar que era o antepasco, não era o antepasco. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. 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 . . . Você está convaincu, mas eu tenho razão, eu não tenho nada de falar. Você está me dizendo? Não. Você está dizendo que tudo está e o melhor do que você está a sua subição, você tem que ter um elemento justificado. D'accord. Ok. O que eu quero dizer, você tem que ser trésorado, você tem que ter uma confirmação. Bom, você tem que ter uma pessoa que você tem que ter uma pessoa Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não.